Há 15 anos nascia o Google Earth. A meta era hospedar imagens geográficas do planeta, fotografias aéreas e de satélite, dados geográficos e imagens do Street View. Assim, usuários de todo o mundo poderiam acessá-los para explorar locais de outra perspectiva. Com o Google Earth, é possível ver a Terra do espaço e se sentir como um astronauta, e ainda se pode viajar para qualquer lugar do mundo em segundos com apenas um clique. Para comemorar os 15 anos da ferramenta, preparamos um material especial com várias curiosidades sobre ela. E aí E aí E aí